Salve, salve, mais um vídeo da FUTILIGA e hoje vai ser mais um How To... Boring! A gente já fez o como descarregar na quadra, como calcular a velocidade de chute, como remendar a chuteira, como melhorar o desempenho e hoje vai ser o como amaciar a chuteira nova. A gente pesquisou, escolheu três métodos pra testar, só que antes eu quero falar umas coisas. Não! Kit Topper, todo mundo pede pra gente sortear os bagulho da Topper, a gente falou que ia sortear o kit com a bag, com o boné, com a camiseta da Topper e com a camiseta da FUTILIGA se batesse mil likes no vídeo passado. E não bateu ainda, então mano, clica aqui no card, vê lá o vídeo, dropa o like lá pra bater mil likes e a gente sortear esse kit, foi mesmo? Outra coisa que a gente vai dar salve nesse vídeo, então assiste até o final pra ver se a gente dá o salve pra você. Então vamos começar o como amaciar a chuteira nova. O primeiro método que a gente encontrou é o mais famoso, que todo mundo mais fala, porque dizem que é o que o Cristiano Ronaldo faz na chuteira dele. Mas eu acho que é mentira. E eu chamo de teste da água quente, se liga no que vai precisar. Você vai precisar de uma chuteira nova, de um bule e de um balde. Primeiro você vai esquentar a água, até começar a aparecer aquelas bolinhas no fundo. Não é bom deixar ferver porque pode estragar a chuteira. Depois você coloca sua chuteira, coloca ela dentro do balde e enche o balde com essa água um pouco antes do cadarço. E aí você fica fazendo os movimentos com o pé, devagar, e vai ficar assim mais ou menos durante 10 minutos. E enquanto eu espero, vou mandar salve. Um monte de gente pediu salve, então eu não vou conseguir mandar salve pra todo mundo nesse vídeo, porque senão vai ficar um saco. Então eu vou mandar pra alguns nesse vídeo e no próximo eu mando mais. Tempo na tela, um salve pro Vitor FTV, pro Arthur Eze, um salve pro Felipe Romero, pro Oscar Pedro, pro Otimizando, um salve pro Dugamer, pro Eric Marti, pro O Sem Nome, um salve pro Adriano, um salve pro Na Reserva. Agora é só esperar. Craca, mano, olha essa parada que tem na minha testa, que doideio. Bom, acabou, eu fiz o negócio nessa chuteira e nessa eu não fiz. Bom, e a minha primeira impressão é que adianta, só que não vou dizer que, nossa, funciona pra caramba, faz diferença. Nessa aqui eu não fiz, parece que ela ainda tá meio durona, ela pega em alguns lugares, ela se sente desconfortável em alguns lugares da chuteira. Enquanto nessa aqui, parece que ela tá um pouco mais macia. Pode ser coisa da minha cabeça, mas adiantou legal. Eu ainda vou jogar com ela pra ver como é que é, mas parece, assim, de primeira impressão que eu andei, deu uma corrida aqui, parece que adiantou. O segundo método é o método do secador, que é um método normalmente usado pelas mulheres, e aí os homens pegaram esses métodos e usaram no futebol também, e aí dizem que dá certo. Se liga no que você vai precisar. Você vai precisar de outra chuteira nova, e de um secador. O que você precisa fazer é basicamente a mesma coisa que o primeiro método. Você vai ligar o secador, e vai ficar passando ele na chuteira, enquanto você fica fazendo alguns movimentos com o pé. Nesse segundo teste, tem que ficar passando o secador até se sentir que tá mais ou menos confortável. Tem um tempo que você tem que ficar passando. Queria que vocês comentassem dois bagulhos. Qual how to vocês querem que faça no próximo quadro? Vocês querem testar ou saber como faz alguma coisa? Também comenta aí pergunta. Qualquer pergunta que você tiver sobre qualquer coisa, porque eu tô pensando em fazer uma live. E quando eu juntar um tanto de perguntas eu vou fazer, chamar um convidado da hora, e fazer uma live que vai ser louco. Então vamos ver se essa parada do secador aí dá certo mesmo ou não. Cara, pra falar a verdade, eu não senti diferença nenhuma. Tá tudo igual, igual chuteira nova ainda, que não foi amaciada. Acho que deve funcionar pra sapato de mulher, um pouco mais fino talvez. Porque com esse aqui não funcionou não. Então teste do secador, reprovado. O terceiro método é o do gelo, que pra mim é o mais estranho que tem. Mas se liga no que você tem que fazer. Você vai pegar um saquinho, tipo o ziplock, e colocar dentro da chuteira. Você enche ele de água. Fecha o saquinho, e depois coloca isso no congelador. O que acontece é que a água, quando passa do estado líquido pro estado sólido, ela se expande. Fazendo com que a chuteira também alargue, e fique um pouco mais macia. Se liga como é que ficou a parada. Eu não consigo nem tirar. O gelo pegou a forma da chuteira, mano. Ficou cheirando o bife. É bom. Agora eu vou colocar pra ver se adiantou. Ó, vi uma leve diferença nessa, mas tipo, nada que faça muita diferença. Pelo que parece, ela dá uma largada, só que ela não dá uma largada onde precisa largar. Porque o seu pé não tá lá dentro, sabe? Ele só, tipo, expandiu o gelo e alargou a chuteira e simplesmente fez isso. Então eu não aconselho, porque é mó trampo fazer isso, tem que colocar no congelador, sua mãe pode brigar. É meio treto o bagulho. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like, de se inscrever, de compartilhar com todo mundo. Comenta aí qual ralte você quer, não esquece, comenta as perguntas. Put liga, tamo junto, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho